O que é que eu fiz? Desconfia comigo do jeito que eu gosto Ele quer o homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desconfia agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Eu vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfia agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Eu vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele quer o homem de verdade Terminei com um parceiro que virava o copo Desconfia comigo do jeito que eu gosto Ele quer o homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desconfia agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Eu vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfia agora, faça o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber hoje eu vou beber de novo Eu vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele quer o homem de verdade Ai, que que eu fiz, minholê, saudade do meu ex Eu vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Eu vou voltar pra casa louca pra você largar de mim